Gente, coloquei pra gravar pra vocês e o Bug já me mandou uma mensagem. Eu tava aqui jogando no escritório e aí do nada eu escuto um barulhinho. O jogo de hoje vai começar. Então eu vou lá avisar meus pais que ele já mandou mensagem e que o jogo de hoje vai começar. Gente, o Bug mandou mensagem. O jogo vai começar. De novo? Olhem aqui. Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu baixar a TV. Não, não pode ser. Deixa eu sentar aqui com vocês. O jogo de hoje vai começar. Só isso, mais nada. Só isso, o jogo de hoje vai começar. Eu acho que agora é melhor a gente ficar junto esperando por uma próxima pista. Hoje eu não vou ficar junto não. Ah não, não. Eu vou atrás, eu vou procurar. Não, a gente precisa, sabe por quê? Renato, a gente precisa ficar os três juntos. É o jogo? Porque senão eu vou começar a desconfiar que você é o Bug, papo. É, mas eu tô filmando. Se você sumir a gente vai achar que é você. Não sou eu. Mas como eu vou acreditar que não é você se você não tá com a gente? Ah não, fica os três juntos. É os três juntos. Não, meu celular tá ali, ó. Olha lá. Deixa ele aí. Mas, papo, como a gente vai ter certeza que você não é o Bug? Eu vou levar o celular. Vai que ele manda mensagem pra gente. Então me mostra as suas conversas. Se você tem algum outro chip guardado. Não tem chip, Lu. Olha aqui. Ai, papo, deixa eu ver. Então fica com o meu celular. Como que eu vou te mandar mensagem se tá com você? Tá bom, então eu vou deixar ele no meu bolso. E o celular do meu pai tá aqui no meu bolso. Mas foi o dele ou foi o seu? Foi o meu. Não, o meu tá no silencioso. Eu vou aumentar um pouco o volume do barulhinho pra gente ouvir melhor. E é um vídeo, gente. Não. É um vídeo. Já mudei o nome, já mudei a foto. Você tá desfocada aí agora. Ai, meu Deus. Será que foi ele? Será que ele mexeu nas configurações da câmera pra não ficar focando na gente? O seu, Lu. Ele não quer te mostrar. Vamos parar de gravar e colocar de novo pra ver se foca. Meu Deus, meu Deus. Tá focando. Voltou. Voltou. Tem volume, Lu? Eu já estou na sua casa. Quê? Eu já estou na sua casa? Como assim, gente? Será que ele tá por aqui? Põe de novo. Põe de novo. Acho que não foi isso, não. Vamos assistir de novo. Não tá focando. Não tá focando. Gente! Gente! O que foi? Olha ele! Aonde? Ai, meu Deus. O que que é isso? Você que mudou a bebê, não foi? Foi você? Como é? Eu tava filmando. Sai daí, Lu. Gente! A câmera! Será que ele tá vendo a gente aqui? Por aonde? Não, não é aí, não. Não tá ligada, não. Ai, gente. Gente! O que? Como assim, Mami? Tira! 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 Tira, Mami! Meu Deus, gente. Na TV. No seu celular. Aqui também. No celular dele também, gente. Como assim? Ai, meu Deus. Ele bateu o ponto dos dispositivos. Vamos lá. Gente! Tira! Não, eu tô levando o celular. Tá hackeando tudo. Esse aí não tá. Qual que é esse? Aqui, deixa eu segurar. Não tá, não tá, não tá. Ufa, gente. No meu celular não tá. Não tá? Não, não tá, não tá. Tá, ainda bem. Ele é hacker. Não é possível. Agora o meu celular também. Tira! Todos! Todos os celulares da TV. Todos, todos, todos. Todos, todos. Vamos trancar a casa. Não, mas não vai tentar nada. É no seu celular. Mas posso? Tá trancado, tá trancado. Não tem problema. Então ele é hacker. Mas ele é da produção. Como que ele vai ser um hacker? Mas quem disse que é da produção? Vamos ter um computador. Pega o celular. Ou não? Deixa ele. Deixa. Vai, 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 vai. Não, deixa ele. Não, deixa ele. Pega então. Pega um, pega um. Pega o meu, pega o meu. Eu pego então. Leva lá, eu vou pegar o meu. Vamos. Pega o meu, o meu. Ele me manda mensagem. É o meu. Aqui. Não, aí não pode ser. Ele não pode ter. Invadido também o seu computador, Lu. Mami! Gente, esse barulho, olha isso, Lu. Barulho assustador. Gente, deixa eu tentar desligar. Gente, não para, gente, nenhum. Ai, gente, eu não tô conseguindo gravar. Vai, 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 vai. Gente, e agora? O que que tá acontecendo? Vamos esperar, Lu. A gente tem que esperar por mais alguma mensagem, alguma coisa. Não para, hein? Vamos esperar junto, Lu. Tá, pai, sem... E a TV? A gente tenta desligar? Fecha, fecha. Fecha, fecha. Deixa tudo lá embaixo passando. Calma, gente, eu vou fechar aqui o banheiro. Ah, vou pegar junto. Será? Não, não, não. Sai daí, Lu. Olha primeiro. Ai, já avisou por dentro. Não dá pra tirar. Tira, tira, tira. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Ai, não tá abrindo. Ah, abriu. Peraí, eu tiro, tira. Não dá pra tirar. É aquela chave aqui incontida. Parou. Parou, gente. Gente, que bagunça é essa? Não foi você, Lu? Não, eu deixei tudo arrumadinho hoje. Como assim, gente? Gente, ele passou no meu quarto, certeza. Porque eu tinha deixado tudo organizado. Ih, olha aqui. Ih, acho que não. Acho que a gente tá tirando, gente. Calma, é alguém da produção. Calma. Ai, a gente não saiu de casa hoje. Ninguém entrou aqui. Vamos esperar aqui. Vamos sentar e esperar juntos. Tá, vou pôr a câmera aqui pra filmar, então. Isso, se aparecer alguém, a gente já sabe se chega a mensagem também. Tá bom. Todas as vezes que ele nos manda... Essa primeira vez que ele nos mandou o vídeo, tá um ambiente escuro. Não dá pra ver o olho dele direito. É, e... Ele gosta de essas coisas tudo pulgada, né, gente? Tem que deixar claro. É, porque... Gente, lembra? Quando a gente tava lá no... Naquela sala... É verdade. Ele deixou escuro pra mandar as pistas e essas coisas. A janela. Vamos ver se a janela tá aberta. É, se tiver aberta, fecha, gente. Ou ele deixa no escuro pra gente não saber muito bem quem ele é. Quem tá... Ah, não, gente. De novo. Não. Papi, foi você. Não, tô mexendo na janela. Deixa acesa a luz. Mas, gente... Ele tem o controle, Ludo, aqui. Ele tem o controle. A cena é que ele tem o controle de todos os dispositivos eletrônicos da casa. Tudo, gente. Ele agora deixou o LED piscando. Faz sentido, né, pelo nome. Buggy. Ele gosta de tudo pulgado. Ele gosta de dar buggy em tudo. Eu sei que é uma pessoa da produção, gente, mas... Ai, é muito tenso. Cuidado. Olha na cozinha, Renato. Vem reposição. Ele vai descer sozinho. Então vamos três juntos. Vai. Gente, não, não, mas não me deixa atrás, não. Me deixa ali. Ai. Ai, desculpa. Que susto. Tá aceso lá embaixo. Ai. O que é isso? Gente, volta. Volta, volta. Calma, calma, calma. Eu ouvi esse barulho. Renato, acho que veio do nosso quarto. Será? Não, gente, eu não quero ir. Ali nada. Aquela cortina ali, quem abriu? Gente, eu não fui. Eu também não. Quem mexeu nessa cortina? Ela não fica sempre fechada? Fica. Ué. Acende a luz, acende a luz. Acende a luz. Não? Não. Vai, acende tudo, acende tudo. Tem nada, não tem nada. Volta, 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 volta. Calma. Não, gente, não tem nada. É melhor a gente olhar por tudo. Porque... Ai, bati a mão sem querer. Ai, gente. Se a gente deixar algum detalhe passar, algum lugar sem olhar. Ai, gente, posso falar? Não chegou mais mensagem. Não tem nada aqui. Vamos continuar na vida normal. Vamos combinar sim. Se mandar alguma mensagem. Gente, eu não sei. Não tem nada, não tem nada. Gente, eu vou gravar o vídeo aqui então, que eu ia gravar, que já tava tudo preparado. Lu, quem recebe as mensagens é você. Qualquer coisa, você chama a gente. Tá bom. Não, vai deixar ela sozinha? Mas ela tá aqui no quarto, a gente vai continuar. Tem um monte de coisa pra fazer também. Gente, fica perto do celular. Deixem ele com volume, porque aí qualquer coisa eu ligo pra vocês, mando mensagem. E deixa a câmera com... Nossa, vocês perceberam o barulho? Parou lá de baixo? Parou. Então não tem nada. Não tem mensagem, não tem... Eu acho que... Será que era um tempo longo e a gente acabou o vídeo? Ou ele mesmo quis pausar? Vida normal, gente. Deixa a câmera com ela então, e ela vai gravar o vídeo dela. Normal. Vou gravar o meu vídeo. Se precisar de ajuda, você chama. Tá. Tá. Deixa aberto ou fechado? Pode deixar fechado, por favor. Olá, menino! E meninos, tudo bem com vocês? Olha o que chegou aqui em casa! É a minha placa de 10 milhões de inscritos! Tô muito feliz. Nem sei como agradecer vocês. Muito obrigada. O LED tá assim, meio louco, piscando, gente. Por quê? A gente acabou de receber algumas coisas do bug. Então, sim, gente. Eu tô um pouco tensa com isso, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra agradecer vocês. Chegou a hora de abrir e ver a nossa placa! Gente, tô muito ansiosa. Vamos lá, então. Tchuki. Ai, meu Deus, gente. Um, dois, três. Ai, gente. Vocês estão preparados para esse momento? Eu não sei se vocês estão preparados. Eu também não estou preparada. Preparada. Bora lá, então. Ai, gente, muito ansiosa. Bora lá, então. Um, dois, três. E tcharam! Mami! Papi! A minha placa de 10 milhões sumiu! Como assim? Não tá dentro da caixa, gente. Vocês que tiraram, né? Como assim sumiu? Ai, meu Deus, gente. Eu tô desesperada. Sumiu. Não tá lá dentro. Não, pode ser. Gente, eu vou pegar meu celular. Gente, não. Como assim? Não tá lá dentro. Como assim não tá aí dentro? Não tá aqui, papi. Mas tava aí hoje ainda, Lu? Recebi uma mensagem do bug. Não, gente. Eu não acredito que o bug fez isso. Não consigo nem abrir. Como que abre? Puxa isso aqui. Puxa isso aqui. Assim. Gente, é um áudio. É um áudio do bug. Mami, vem aqui. Cadê sua mãe? Eu tô indo. Mami, sumiu minha placa. Não, mas eu ouvi, Lu. Não pode ser. Eu acho que foi o bug, porque ele acabou de me mandar uma mensagem. O que, Lu? É um áudio. Não ouviu ainda, né? Vai. Vai. Coloca, por favor. Calma. Sua placa é importante pra você. Então você vai ter que me encontrar. Gente, o bug pegou a minha placa. Calma, Lu. Calma, calma. Ele tá perguntando se é importante. Gente, a gente precisa pegar de volta. Calma, Lu. É alguém da produção. Calma, calma. De novo. Te espero no depósito. Gente, a gente precisa ir lá agora. Eu quero a minha placa de volta. É muito importante pra mim. Não chora, não chora, não chora, não chora, Lu. Mas você vai lá, Lu? Gente, eu faço de tudo pela minha placa. Vamos, por favor, gente. Vamos. Não, gente, nós vamos lá de verdade. Por favor, gente, eu quero recuperar a minha placa de 10 milhões. Como assim o bug pegou? Não tem como. Vamos, gente. Vamos, vamos. Calma, calma. Vamos juntos. Mas vai devagar. Vamos juntos. Calma, calma, Lu. Calma, gente. Calma, Lu. Quer beber um copo d'água? Melhor, é melhor. Eu preciso achar. Eu preciso achar minha placa, gente. Vamos por aqui pra mais tempo. A TV voltou. Não, voltou. Voltou, voltou. E os seus celulares também? Peguei e parou. Então tá, vamos. Calma, gente. Calma, gente. Tá tudo apagado. Calma. Gente, eu tô muito tensa. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir tecer a escada direito, gente. Minha perna tá tremendo. Calma, meu. Vocês estão ouvindo isso ou eu tô? É do filme, é da TV, é da TV. Não, é da TV. É da TV. Ai, que susto. Mami, vai na frente. Eu quero achar, gente. Eu sou a menos corajosa. Vocês, mas eu tô sempre na frente. Gente, eu tô muito tensa, mas eu quero recuperar a minha placa. Deixa eu gravar você. Não, eu vou, eu vou. Deixa eu vou. Dentro? Tem certeza? Liga a luz, liga a luz. Liga a lanterna. A lanterna. Vai tropeçar aqui, ó. Ai, meu Deus. Gente, a lanterna tá bem clara. Que bom. Se ele quebrar a minha placa, eu vou chorar muito. Eu não quero. Não vai quebrar, não vai. Calma, Lu. Ele tá te dando uma chance. Ele falou pra você se encontrar com ele, não foi? Tem alguma coisa aí? Tem uma letra B. Como assim? Letra B? Uma letra B. Ai. De novo? Ai, gente. Deixa eu ver, gente. Deixa eu chegar aqui. Calma, gente. Calma. Ai, Rob. Tem uma aranha aqui, ó. Tem uma aranha? Não tem luz, Finato. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Não tem, não tem. Olha ali, Lulu. Olha assim, ó. É outra letra aqui, ó. B, U. Mas a gente já sabe que o nome dele é Buggy. Olha, ele tem um G, gente. Onde? É melhor não pegar, gente. Pega o B. O B? Ai, meu Deus. A primeira letra, acho, do nome. Acho que faz mais sentido. Não, a gente tem que levar embora. Não, não tem nada aqui, gente. Cuidado. Alguém segura a porta pra não fechar. Calma, calma. Eu tô com o pé. Tô com o pé pra fora aqui, ó. Deixa eu ver aí, então. Vem aqui. Ai, gente. Lu, quer ajuda pra pegar? Vem aqui, então. Mas a gente vai pegar todas as letras? Vamos pegar a primeira e ver se tem alguma coisa, né? Atrás. Tem alguma coisa atrás. Tem o quê, Lu? Você tá tremendo muito, amor. Calma, calma. Calma, calma. Se você não me pegar... A minha mãe também. Se você não me pegar... Ai, já sei. A gente não tá aqui. Tá aqui, gente. Ai. O que é isso? A gasolina, meu Deus. Em cinco minutos. Alguém marca, alguém marca. Cinco minutos? Nunca mais verá a sua placa. Ai, gente. Calma, 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 calma. Onde? Não sei, gente. Calma, pensa, Lu. Pensa, calma. Ai. Cinco minutos. O quê? Você nunca mais verá a sua placa? Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Gente... Eu levo essas letras? Leva. Mas cinco minutos. Alguém começou a marcar? Eu marco. Vai, marca. Coloca aqui, então. Coloca. Agora são... Por favor. Gente, só a gente vê assim, ó. Eu acho que é melhor a gente ir com o timer. Vai. Pega, pega as pistas. Pega, vamos, gente. Tá úmida. Gente, eu tô com duas lanternas. Aqui já não me ensina mais, né? Vamos. Amelie. Amelie. Amelie ficou no seu quarto, eu acho. Peraí, gente. Eu ouvi alguma coisa. Gente, vamos. Eu vou ligar essa TV. Eu não quero mais. Eu ouvi alguma coisa. Gente, vamos. Nada de... De relaxar. Só vamos, vamos, gente. Aonde? Procurar onde? A gente tem tempo. Vamos procurar. Mas eu não sei onde começar. Gente, gente. Não dá pra gente ficar descansando, parando. A gente tem cinco minutos e a minha placa que tá em jogo. Vamos, vamos. Por favor. Cinco nada. Tem menos agora, né? Tem menos. É, tem menos. Gente, eu lembro pra onde, Lu? Alguma ideia? Cadê as pistas? Cadê? Gente, calma. Lembra que o papel tava meio úmido? E aí meu pai acha que falou piscina? Vamos lá olhar, gente. Ah, eu não quero sair, não. Gente, eu... Eu não quero sair, mas eu tô muito... Eu tô muito tentando. Eu vou ficar aqui, Lu. Eu quero recuperar a minha placa. Vamos, papo. Eu vou ver se ele tá lá no seu quarto. Não, não, não. A gente combinou. Sempre juntos. Sempre juntos. Papo. Se você... Se você for, você é o bug. Vamos. Se eu for, eu sou o bug? É. E outra. Você tá com a câmera. Exatamente. A gente combinou que a câmera sempre vai ficar gravando. Não. Vamos. Gente, vamos olhar na piscina. Sempre juntos, gente. Sempre juntos. Me dá mal. Não tem nada aí, gente. Calma. Vai devagar. Vamos olhar ali na rampa. Na rampa, na rampa não. Na rampa não. Não. Faz aqui desse lado. Sempre tem alguém na rampa nos filmes. Ai. Lá em cima. Quem deixou a luz acesa? Minha mãe lembra que a gente falou que era pra deixar tudo aceso? Eu apaguei, gente. Eu apaguei. Eu tenho certeza. Eu apaguei aquela luz. Não, não, não. Eu apaguei. Mas... Não, vamos olhar. Vamos voltar então. Vamos esperar. O quê, gente? É o quê? Volta, volta, volta. Volta. O quê, gente? Não, não entra em casa. Gente, não vai. Não, não, não. Volta, volta, Lu. Não vai não. Lu, não, não, não. Você vai atrás dele? Gente... Ah, que devolve minha placa. Olha lá, olha lá. Não, não vou, não. Eu apaguei minha placa. Não, não vou, não vou, não vou. Lu, não, não, não. Não, não, não. Gente, melhor entrar. A gente não sabe o que ele quer da gente. Você vai atrás dele. Claro, eu quero minha placa de volta. Ele tá ali, certeza. Gente, vamos lá falar com ele, por favor. Calma, deixa eu ir na frente então. Calma. Vai, vai na frente. Eu quero que alguém fale com ele porque, gente, eu quero minha placa de volta. Eu não sei. Eu tô tensa, mas... Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Vai, vai. Meu Deus, ele tá ali, volta, morre. Aonde? Tá aqui, vem ver, vem ver. Vai, vai. No rumo. Amelie. Tá mesmo? Quem acendeu essa luz aqui? Não sei, não fui eu. O que é isso? Amelie. Calma, a gente tá ali. E a Amelie tá lá dentro. Calma. Quem prendeu? Ele prendeu a Amelie. Ele prendeu a Amelie ali. Será? Não abre essa porta. Pelo amor de Deus, não abre. Gente, mas ele tá lá no fundo, lembra? Mas a gente tem que... Ele pegou a Amelie. Amelie. Não, gente, não pegou. Gente, a luz piscou. A luz piscou. Ai, meu Deus. Gente. Calma, gente. Será que... Será que... Ele tá aí ou tá lá... Ai, meu Deus, vocês estão vendo, gente. Ele tá aí ou tá lá embaixo? Agora apagou. Agora ela tá desligada. Ele sumiu. Ele sumiu lá no fundo, gente. Lembra? Ele buga tudo. Ai, gente. Gente, tá muito escuro aqui. Eu falei... Alguém acende a lanterna. Ai, meu Deus. Olha o LED. O meu LED continua piscando, gente. Olha ali em cima. Na minha janela. Continua, continua. Não tem nada aqui, gente. Nada. Ninguém, ninguém. Não tem nada. Gente! O que foi? Olha aqui! O quê? Ele tá ali! Ai, meu Deus. Não tô vendo, não tô vendo. Chegou mais perto. Não tô vendo. Ele tá lá. É mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá pra quê? A sua placa! Olha a placa! Volta! Corre atrás dele. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, gente! Calma! Calma, Lu! Calma! Calma! Vamos recuperar minha placa, por favor! A gente vai conseguir, Lu! Vamos pra onde? Por aí? Por aqui! Pelo portãozinho? Aqui! Tá aberto! Tá aberto! Lu, olha na piscina! Lembra? Na piscina, na piscina! O que foi? Nossa! Vamos, ele tá lá! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Por favor! Por favor! Por favor! Espera! Vai na frente! Vai! Vai! Vocês têm certeza? É uma armadilha! É isso que ele quer da gente! Ai, Lu! Calma! Não vai cair! É isso que ele quer da gente! Melhor voltar! Melhor voltar, então! Volta! Volta, volta! Volta com ele, gente! Volta, volta! Não recebeu nenhuma mensagem mais? Nada! Nenhuma! Volta, volta! Volta, Marcelo! Volta! Mãe, será que é uma verdade que a gente vai falar com ele pra ver o que ele quer? Pra ver o que ele tá... Roubou minha placa! Gente, sai daí! Ele pode vir aqui! Vem pra cá! Aham! Vem pra cá! Vem pra cá! Gente! Não! Melhor a gente ir até lá! Gente! Eu tô muito tensa! entrar com a minha placa de volta! Eu não sei o que eu... Por que o Pogê fica roubando a minha placa? Fica não! Eu vou te roubar, gente! Eu não sei nem mais o que eu tô falando! Eu tô muito tensa! Eu acho melhor a gente ir até lá! Pra ter certeza! Tá, vamos então! Vai devagar! Gente, cinco minutos já passou! Já! Já passou! Sim! Já passou! Com certeza! Você já passou! Ela não vai devolver sua placa! Mas fala sim! Não! Mas é a realidade! Desculpa! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir ela de volta! Não, Fábio! Eu não quero perder minha placa! Não vai! Não vai! Não vai! Vamos recuperar! Ai, gente! Calma! Eu tava lá! Ai, meu Deus! Calma! Calma! Não empurra! Não, não, não! Não empurra! Como é que a gente tá trebendo? Calma, gente! Ai, meu Deus! A janela tá aberta! Calma! Fiquinho, vai até lá! Não, não, não! Não, não! Calma, Lu! Não, não, não! Ele tá lá fora! Ele tá lá fora! Será? Vai, vai, vai! Devagar! Não tá, Lu! Ai, gente! Eu tô muito tensa! Nada! Gente! O que é isso? Mensagem do bug! Coloca! O que é, Lu? É um vídeo! De novo! E a próxima vez Eu vou pegar vocês! Como assim? E a placa? E a placa? Eu não fui devolver minha placa, gente! Calma, Lu! Lu, não fica assim! A gente vai resgatar a placa! Ai, gente! O bug pegou minha boca! Calma, Lu! O jogo não acabou, Lu! Gente, deixem muitos no likes! Muitos no likes! Pra esse jogo continuar! E o bug! Seja lá quem for ele devolver essa placa! Gente, deixem muitos no likes, por favor! Calma, Lu! Por favor, gente! Deixem muitos no likes! Eu quero minha placa de volta! 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 Eu quero minha placa de volta!